Fala galera, mais um vídeo aqui da Griptech, mais prêmios chegando aí para você, Candango velho, que tá participando da Liga do Cartola aqui da Griptech. Tu ainda não tá participando, moleque, então você, você, Candango velho, vai descer a barrinha aqui, vai clicar no link da Liga e vai lá, porque a premiação vai ser para quem os vencedores, primeiro, segundo, terceiro, está cada vez acrescentando mais prêmios e do melhor para o pior, vai descendo lá o primeiro colocado, vai ganhar o melhor prêmio, segundo, terceiro, assim sucessivamente. Primeiro turno vai ter, vão ter vencedores, vão ter premiados e o segundo turno também vai ter premiação. Então se você ainda não tá participando, tá dando mole, clica no link aqui e entra na Liga lá, vai brincando. Quem sabe você não dá uma arrancada fenomenal aí, apesar que os caras ali tão mitando, tá complicado. O primeiro turno tá complicado tu chegar agora lá. Mas pro segundo turno, você vai ali fazendo seu dinheirinho e, segundo turno, ó. Eu tô só fazendo dinheiro, amigo, ainda nem comecei a jogar, nem comecei a jogar. Eu só fazendo dinheiro, o segundo turno é meu, com certeza, e vou levar prêmio. Então antes de eu mostrar os prêmios pra vocês, que o vídeo vocês já viram, né? Tem mais prêmio aí, então mais novidade pra galera aí. Então antes de eu mostrar, vamos lá dar uma bizucada na Liga, vamos ver como a galera tá se saindo, vamos ver os times de destaque da Liga e eu já volto pra mostrar os novos prêmios que tão aí pra... Tão agregando aí a lista de prêmios, vamos lá. Estamos aí na Liga da Grape Tech. Aí, ó, os participantes, os meus amigos aqui que são participantes. Os mitos da Liga. O time do Força Duque de Caxias é o primeiro colocado do ranking da rodada. Aí, ó, moleque, é imitando. Ali o time do Mengo. Logo em seguida ali, o time do Menguinho. UFC é o mais rico da rodada. Sei não, hein? Sei não se esse dinheiro aí tá limpo, hein? Menguinho mais rico? Sei não, hein? Hã? E o time do Malandro UFC 2017 é o último colocado do ranking do Cartola. Ai, moleque, de malandro não tem nada. Ai, ai. E em 558 aí, tá aí, Grape Tech, Bruno Presidente com 326 pontos. Como eu já falei, tô juntando dinheiro. Segundo turno é meu. Então, vamos ver, vomitar nessa rodada aí, vocês vão ver. Já tá rolando rodada aí, tem Vasco e Havaí. Eu botei meio time do Vasco, eu sei que, porra, a gente vai ganhar essa porra. Pelo amor de Deus, bater no Havaí não vai bater mais em ninguém. E a classificação geral aí, ó, pra galera dar uma olhada. Flamengo, o R49 tá liderando. Operando, o Royal Chance. Que porra é essa, cara? Eu boto os nomes esquisitos pra caramba. O Nicolas tá em segundo colocado. E o time do Hugo Alves, Baixadinha, Sport Club, está aí em terceiro colocado. E o restante aí pra baixo, ó, vocês dêem uma bizucadinha aí até o décimo colocado. Viram como tá maneiro lá a liga, lá. Cobertura das rodadas eu tenho feito lá no Instagram. Bruno Grape Tech, se você ainda não tem, adiciona aí no Instagram. Procura aí, tudo junto. Bruno Grape Tech. Adiciona lá que você vai ficar por dentro de toda a cobertura aí da liga. Tudo final de rodada. O Procuro tá sempre colocando, sempre atualizando os primeiros. E comentando, né, o time da galera. Só mico, cara. Só mico, só cagado. Uma cagada atrás da outra. E eu boto aí uns jogadores que, porra, que eu nunca vi na vida. Os caras vão lá e imitam na rodada. Então eu só tenho cagão jogando. Chega de enrolação. E vamos aos brindes. Que vão agregar aí a lista de brindes dos vencedores. Lembrando que terão novos brindes. Então o campeonato é longo. Direto eu vou estar trazendo aí. Já estou vendo aí alguns produtos com a marca da Grape Tech. Para estar disponibilizando aqui no canal para vocês, né. Então eles vão entrar também nas premiações dos brindes. E galera, o brinde dessa vez é relíquia. Você já deve estar lembrando já o que é isso aqui, né. Isso aqui são os bonezinhos que eu adquiri na época que a gente gravava lá no escritório lá da empresa. E os aqueles videozinhos que tinha dancinho, cacete a quatro. Então eu sempre utilizava esses bonezinhos aqui. E essas relíquias aqui, como está parada, eu não estava utilizando. Eu decidi presentear vocês, inscritos do canal. Seja que vocês tenham carinho especial por esses bonezinhos aqui. Então vai um para o primeiro turno e um para o segundo turno, ainda não sei qual. Mas tanto faz. Primeiro turno vai entrar esse e o segundo turno. Quando eu estiver chegando próximo, na reta final do primeiro turno, eu vou estar divulgando, vou entrar com um vídeo aqui divulgando a lista aqui dos prêmios. Tal prêmio vai ser para o primeiro colocado, tal prêmio para o segundo colocado, tal prêmio para o terceiro. E assim sucessivamente vou deixar mais claro. Por enquanto estou só apresentando o que vai, né. Vai um para o primeiro turno, um para o segundo turno. E em breve, mais prêmios para estar agregando, tentar atingir uma lista pelo menos uns... Tentar atingir uns 10 aí, tentar atingir uns 10 premiados. São prêmios nada muito caros. Eu acredito que eu vou conseguir fazer sim. Gostou do prêmio, Candango Velho? Não esqueça de deixar o like aí, compartilhar o vídeo com seus amigos. E vai treinar, vai. Principalmente você aí, qual o nome do time do moleque? Malandro UFC 2017, moleque. Vai treinar, cara. Vai ver uns vídeos aí. Vai, pelo amor de Deus, cara. Está passando vergonha na liga. Ou está juntando dinheiro também? Então é isso aí, galera. Fica com Deus. Um forte abraço. Um beijo no coração. E valeu! Ó, this you crazy mother- Transcrição e Legendas por Quintena Coelho